O aprender a fazer e fazer cerveja em casa faz com que as pessoas busquem por produtos melhores e aí sim difundindo a cultura cervejeira. A pessoa passa a estudar mais, passa a beber outros produtos, não só aquele que ela faz, passa a pesquisar e tomar outros produtos. Hoje no Rio Grande do Sul já passam de mil e poucos paneleiros, tem mais de mil pessoas fazendo cerveja na sua casa como hobby. Isso é fato, é bastante, tem muita gente fazendo como hobby. E registrado são pouco mais de 50 cervejarias registradas.